E aí pessoal, aqui quem fala é o Pana Galera, eu vou trazer aqui mais uma lista Cinco jogos aí que tá em pré-registro Não, na verdade quatro, né? Porque um dá pra baixar em outro modo aí Um é esse aqui Vou mostrar aqui pra vocês Vou esperar aqui carregar Aí, carregou Ele parece ser um jogo... Pior que eu não sei, galera Eu não sei dizer Porque eu não... Pelas imagens aqui, parece ser mais um jogo de... De história, tá ligado? De RPG, alguma coisa assim Tem um boss ali, pelo visto Aí parece muito com... Isso aí Parece ser mais história, coisa assim do tipo Não sei, galera Tem esse Battlegrounds aqui Que tá em pré-registro Ele vai ter um visual assim de cima Foi mal aí pela criança gritando Eu tô vizinho Tem essa visão assim de cima Vai ser um Battlegrounds diferenciado aí Só esperar, né, galera Como vai ser Se vai ser bom ou não Mostrar aqui o outro Tem esse Battlegrounds aqui também Que já tá bastante tempo Em pré-registro Que até agora nada dele ter saído Deixa eu ver se tem alguma coisa dele também Postagem também não tem nada Vamos ver um detalhe aqui, ó O visual dele vai ser bem bonito também Pelas imagens aqui parece ser Não sei se é print dele Ou de outro jogo, né Mas o jogo parece que vai ser Bem bonito graficamente Não sei gameplay E tem... Opa! Esse Zombie Battlegrounds Que vai ser bem diferenciado também Mas, né Tem que esperar sair Pra gente ver como é que vai ser Mostrando as imagens aqui pra vocês E você vai ter Vai ser Duos inimigos Contra você O Zombie E os sobreviventes Não sei se o Zombie Vão ser players Ou Bots Mas Vão tá aí Para te matar, galera Então é isso aí Essa foi uma listinha rápida De alguns jogos que tá Em pré-registro Então se você gostar Deixa o like O link vai tá aí na descrição Pra vocês Caso vocês queiram fazer O pré-registro do jogo Pra quando ele sair Eu Tenho bastante jogo aqui Que eu já fiz vídeo também E tô só esperando sair Pra poder Testar Então é isso aí, galera Falou E até a próxima